Você sabia que alguns materiais absorvem a água e outros não? Isso ocorre por conta da afinidade que a água tem com alguns materiais, por onde ela mais gosta de passar. Por exemplo, você já reparou que o papel e o tecido absorvem a água? Quando a gente bota eles na água, eles ficam encharcados. Mas outros materiais, como o plástico, a borracha, não têm essa afinidade com a água. Então eles ficam só na superfície, escorrendo de um lado para o outro. Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer a água viajar de um copo para o outro de uma maneira bem diferente. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada. A água é utilizada por nós para várias funções. Fazer comida, escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, lavar as roupas e muito mais. Na temperatura ambiente, ela é um líquido que pode escorrer facilmente se colocarmos na mão. Quando transferimos a água de um recipiente para o outro, podemos despejá-la sobre um copo ou um balde. Mas também podemos usar canos e tubos. Como por exemplo, o que utilizamos para fazer com que ela chegue à torneira da nossa casa. Um cano puxa a água de lá da caixa d'água e ela sai ali, ao abrirmos o registro da torneira. Será que conseguimos transportá-la sem ser de nenhuma dessas duas maneiras? Vem comigo que eu te ensino! Música 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 Mas como que isso aconteceu? Diferente da capilaridade, que é aquele conceito que a gente falou quando a gente fez a atividade do desenho mágico, que se você não assistiu, você pode clicar aqui em cima para conferir. Isso acontece na nossa experiência por conta de duas propriedades da água. A primeira delas é a adesão. As moléculas de água, que são as pecinhas que compõem a água, elas ficam aderidas ao barbante, ou seja, agarram o barbante, pois ele tem afinidade por ela. E a segunda é a coesão, que é o fato das moléculas de água ficarem juntinhas, como se estivessem de mãos dadas. Quando tentamos passar a água sem molhar os barbantes antes, ela não passou. Mas quando molhamos, ele funcionou. As moléculas de água do barbante falaram assim para as do copo. Pessoal, pode passar, é só dar a mão, tá tudo certo. E elas permaneceram unidas por todo o caminho, até chegar no outro copo. E é por causa dessa propriedade chamada coesão, que os mosquitos conseguem andar sob a água. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E se você quiser saber, é só comentar aqui, que a gente faz para você. Viu como é fácil aprender ciência e tecnologia dentro de casa? A gente se vê no próximo episódio. Tchau!